Nova camada e os efeitos de camada que eu vou só clicar aqui para você ver, mas são nas próximas aulas que a gente vai entrar aqui, né? Participe do desafio Impulso Photoshop Design, o treinamento certo para quem precisa começar no Photoshop. Aponte o celular para o QR Code ou link na descrição. Deixa eu fechar aqui antes de salvar o arquivo. Eu vou fazer o seguinte, vou querer mudar isso aqui de azul, a camada aqui de azul para verde, tá? Clica duas vezes na camada e ele vai então abrir essa camada aqui chamada Layer Style, estilo da camada aqui. E tem várias opções aqui que a gente vai ver ao longo das aulas, tá? Mas se eu fosse trocar a cor, né? Eu poderia vir aqui em Color Overlay, que é a sobreposição de cor, clico nele aqui e pronto. Agora eu já posso mudar aqui, por exemplo, para o verde e aí selecionar o tom de verde que eu quero aqui. Tem um Blend Mode, opacidade, que é o que eu vou te colocar aqui, perfeito? Então tá aqui, ó, selecionado, posso ligar e desligar aqui e pronto. Dei um OK, olha o que vai acontecer com a minha camada. Ela vai ficar com essa opçãozinha aqui do lado, FX. FX em todo o pacote Adobe significa efeito, tá bom? Isso se tornou padrão no mercado que outros programas, outros softwares utilizam esse termo FX para demonstrar então que aquilo ali é aplicado um efeito, né? Então tá aqui embaixo, pode ter essa opção aqui para você desligar, que aí você consegue ver aqui certinho. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui nos efeitos, deixa eu desligar aqui o Color Overlay. Ele continua azul, normal, tá? A camada continua azul. Só que o Color Overlay que tá por cima, ele de fato ele tá como se fosse uma camadinha por cima ainda para tampar, né? Então aqui você está com azul, que é a camada original, mas embaixo dele você aplicou uma película, vamos dizer assim, né? Então é importante você saber que nesse conjunto de camadas você tem essa opção aqui que a gente vai brincar muito nas próximas aulas aqui, perfeito? Para a gente fechar o arquivo, ó, Ctrl S, ele vai te dar prioritariamente agora o Save to Creative Cloud, que é para você salvar na nuvem. Eu já recomendo que você tenha essa prática para você não ficar ocupando espaço no seu computador, mas dependendo do tamanho do arquivo, às vezes vai ser muito grande, dependendo da sua internet vai demorar muito para salvar, para baixar e tal. Então, alguns arquivos que vão ser muito pesados, arquivos principalmente de manipulação de imagens, de coisa assim bem robusta, vale a pena você salvar no seu computador e quem sabe até ter um Google Drive para ter então um backup dos seus arquivos aí. Tem quem utiliza HD externo e tal, eu particularmente já boto tudo na nuvem. Mas eu não tenho prática de utilizar aqui o Salvato Creative Cloud porque eu já apago o Google Drive e eu já coloco tudo lá, tá? Mas como eu estou me acostumando a utilizar isso aqui, eu vou clicar aqui, ó, aula 1 IPD, vou salvar na nuvem, então, já está o nome do meu arquivo, se não tiver, senão eu posso botar aqui, aula 1 Impulso Photoshop Design, tá? E clicar aqui em salvar que pronto, ele já vai salvar na nuvem e o teu arquivo vai ficar com essa nuvenzinha aqui, dizendo para você que esse arquivo aqui está na nuvem. Então, quando eu fechar aqui, ó, o sinal de fechar, no Windows eu fechar aqui do lado, ok? No Windows eu fechar aqui do lado, eu vou fechar aqui, ó, ele vai te mostrar como trabalhos recentes seus, o que você já tem salvo na nuvem aqui. Então, quando o server abrir o Photoshop, ele vai estar aqui nesse processo. Se o arquivo for leve, quando você clicar, ele já baixa e já vai abrir aqui, meio que tranquilamente para você, tá? Só que mesmo estando na nuvem ou não, você precisa ter a prática de dar o Ctrl S para você salvar, 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 salvar. Diferente do câmbio do Figma, que já salvam automaticamente, aqui o Photoshop não tem essa prática por padrão. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuals e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui, porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque, de vez em quando, eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro as suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.